São 16 horas e 30 minutos, estamos passando aqui pela cidade de Ribeirão Preto Deixar um salve aí pro meu amigo Manuel aí que infelizmente não vai dar da gente se ver hoje aí Porque ele trabalha até as 7 da noite Aí nós tinha meio que marcado aí, mas tá muito cedo pra mim parar aí Mas Manuel, fica um abraço aí pra ti meu querido E quem sabe na próxima aí dar certo nós se cruzar aí E vamos passar aí pela região aí de Ribeirão Preto, a bela cidade de Ribeirão Preto em São Paulo Estamos aqui na rodovia Ayanguera Do KM 314 KM E vamos deixar o registro aí né, pra galera aí Pessoal de Ribeirão Preto aí, de Pirassununga Nessa área aí ó, fica tudo de bom pra vocês aí galera Vamos passando aqui pela região aí Deixar um salve aí pra todo mundo aí, meu amigo Manuel aí que tava aí Logo aqui próximo aí também tem o meu amigo Osmar Lopes aí de Nova Serrana aí Grande produtor de cana aí, tem umas 10 usinas de cana Uns 10 mil pés de cana aí, uns 10 mil hectares de cana aí plantado Empresário, tudo esses trator que vocês vêm aí, eles compram viu Gente boa demais, tá sempre acompanhando os vídeos aí Curtindo os vídeos aí Osmar Lopes, um abraço aí Manuel, um abraço aí, outro menino ali de Cravinho também Já vou fazer um vídeo lá, a gente vem passando perto de Cravinho lá Eu falo que não pode vir ali ver que a mãe dele não deixou Eu falo, olha, eu não vou poder ir não que a mãe não deixa Fala, mas rapaz, você não ia vir ali na BR não, mas tinha uma foto ali, mas deu Ele falou assim, não, é que a mãe, eu ia, mas aí a mãe não deixou e tal Mas fica o registro aí galera Passando aí na região de Ribeirão Preto, de São Paulo Vocês viram ali atrás um acidente ali que eu cortei agora a pouco ali Que tinha acabado de acontecer Só ainda tava saindo dos carros É triste ver isso né, porque é uma Uma imprudência, uma reta daquela ali Alguma distraçãozinha, alguma coisinha ali O cara já fica empenhado aí Tô passando aqui pela região né Eu acho que Os kit de novo não pode, né Olha o coisinha do Dario Aí tá saindo com a espinha do Dario Dá um recado aí pros estradeiros amigo nosso aí ó Uma amiga aí, a Yara falou que tem uns amigos dele aí Quem sai daqui de José Bonifácio aí ó Vai até Belém do Pará e volta com a mesma cueca Pense num caboclo porco Ô galera, pelo amor de Deus hein Pelo menos um pouquinho de gênero Mas pelo menos, no mínimo, um banho por dia No mínimo Toma um banho, troca roupa Não é porque você anda sozinho no caminhão ali Que não quer dizer que você não faz higiene É um cava que sai lá do Porto Alegre Vai lá no Belém do Pará e volta com a mesma cueca Nem um urubu chega perto num cava desse Tá louco A higiene na estrada é fundamental Além de fazer bem pra pessoa É bom pra saúde É bom pra tudo né Ninguém quer chegar perto num cara fedoreno O cara chega num escritório De uma transportadora, entregar a nota Ou fazer algum comentário Falar ele pegar alguma coisa E o cara diz Nossa senhora Eu exulei Parece um bode fedendo Por isso que os caras dizem que motorista é igual bode Ele é barbudo, fedido e chifrudo É porque é por causa desses cabos aí Daí ficam botando apelido Fazendo essas famas aí pra gente Que que é isso né Toma respeito Toma vergonha na cara rapaz Vai tomar um banho Ô louco Meu Deus do céu E não é um não Eu conheço um outro lá na firma Tem uns cabos lá Que se você entrar dentro do caminhão dele Você cai duro Aquele é clássico de laranja O resto de marmita Tem um fedor de Que diabo ali Que você pensa ali Rapaz Que não tem Onde o cara tá passando o caminhão Aqueles urubus voam rodeantes No caminhão do cabo ali Você pensa que parece uma raposa morta ali Rapaz Que que é isso Vamos tomar um banho aí galera Vamos andar bonitinho Apresentar Chega no escritório E pegar uma nota aí Não tem Cristo Que chega perto do caboclo Que fedor Tem uns cabos aí Que fede mais Que não é qualquer raposa Morte na verde da estrada Que fede igual o caboclo Que que é isso Tomar um banho aí galera Um abraço pessoal Até demais Tá dado um recado aí Yara Beleza Nossa cigana aí Pô Que que é isso rapaz Vamos tomar um banho aí A Yara aí que falou Então os parceiros Uns amigos dela aí Que faz 10 anos que ela conhece o carro Agora o pessoal tem uma cueca rapaz Que que é isso Que porra Que espesso Até eu tô com raiva Acho que aquele mendigo ali Acho que é menos fedido que eles Vamos tomar um banho aí galera Aí ó Serrana Ribeiro Preto Araraquara São Carlos Meu amigo Osmar Lopes Um abraço aí meu querido Qualquer hora nós vamos aí Moer umas canas aí Tomar umas cachaça aí Tudo de bom Felicidade Fica aí ó Ribeiro Preto Serrana Cajuru Essa região todinha aí ó Araraquara São Carlos Sertãozinho Asa Branca Batatais Fica pra todo mundo aí O registro aí Um abraço pra todo mundo aí galera Que tem que andar sapatinho Que que é ser Vai tá conversando Que isso Pode ter esse pinto Vai pra cachaça Bovão Falou galera Um abraço Tudo de bom